que as coisas estão fora e você as atrai, sendo que na verdade, em 99% das vezes, você está criando as coisas de dentro para fora. Então, não há atração e sim a manifestação. Usamos o termo atração de uma forma didática para entender um pouco, de uma forma prática, como funciona esse processo. Então, se eu estou colocando que o fundamento da tua realidade e a qualidade da sua existência depende da interpretação que você está fazendo desse universo de informações à sua volta, nós precisamos entender que por trás da interpretação existe uma estrutura de conhecimento, existe uma estrutura de informação e que se essa estrutura for limitada, ela irá, então, te dar uma leitura limitada da realidade. Se ela for uma estrutura maior, ela irá lhe dar uma estrutura maior da realidade. Então, neste processo, nós estamos entendendo que a interpretação da realidade está fundamentada em conhecimento. E nós sabemos também que, segundo o princípio, um dos princípios que é a pilastra, é uma das pilastras da mecânica quântica, o princípio do observador, diz que a forma como você observa o objeto altera o objeto observado. E tudo isso está acontecendo dentro da sua mente. Se você alterar a forma como você observa o objeto, você, então, transforma o objeto. Esse é um conceito também bem abstrato, mas é um dos princípios fundamentais da mecânica quântica. Então, a partir do princípio do observador e coligando isto ao processo de interpretação da realidade, que está baseado em conhecimento adquirido, você, então, encontra a chave para, através do conhecimento, alterar a sua realidade. Hoje nós já estamos nos acostumando cada vez mais com esse novo paradigma quântico que vem ampliando o paradigma clássico cartesiano-newtoniano e estamos começando a entender que a nossa consciência está intimamente ligada à matéria e que matéria, na verdade, está em função da própria mente. Só há matéria se houver consciência. Se não houver consciência, não há matéria e sim apenas possibilidades. Muito bem. Então, se nós agora utilizarmos essa explicação que eu acabei de colocar, envolvendo a sua interpretação da realidade, e começar a aplicar esta mesma explicação, colocando agora o objeto de observação, você mesmo, nós podemos também começar a entender que a forma como você se observa, lhe transforma. A forma como você lhe observa, lhe transforma. Ou seja, qual é a interpretação que você está fazendo de si mesmo? Essa interpretação que você tem de si mesmo produz um material, um conteúdo psíquico e emocional saudável, construtivo, que lhe promove? Ou essa interpretação que você tem de si mesmo produz um conteúdo, um material interno negativo, que ao invés de lhe promover, te limita? Ou, ao invés de te expandir, te comprime numa estrutura de ideias e de conceitos da qual você se torna refém e submisso? Pois é, quando falamos de autoconhecimento, nós estamos falando da ampliação e da capacidade de ampliar, de expandir a leitura que você tem de si mesmo. E esse é um assunto delicado, porque quando mencionamos mudar a leitura, mudar a interpretação, nós iremos nos deparar com uma estrutura gigantesca de conceitos, de ideias, muitas vezes coaguladas, retrógradas, que lhe aprisionam num modelo completamente ultrapassado, que faz com que você tenha uma percepção de si completamente equivocada, ilimitada. E nós estamos num universo regido por leis quânticas e cartesianas, mas nós sabemos que as leis quânticas são leis muito mais sutis, muito mais profundas, que coordenam e articulam as leis cartesianas na macro-realidade. Então, a visão que você tem de si mesmo, a partir do seu autoconhecimento, determinará absolutamente tudo na sua existência, o tipo de situação, o tipo de pessoas, os limites que você mesmo está se impondo, porque, como diz o Einstein na frase que eu comentei, o seu universo irá se resumir ao tamanho do seu saber, esse saber é autoconhecimento. E a pergunta que eu coloco agora é, se a sua vida está limitada, se você não está conseguindo expandir e atingir os resultados que você quer, certamente a noção que você tem de si mesmo está ultrapassada, ou te colocando num esquema no qual você não consegue funcionar de acordo com a sua natureza. E, neste ponto, nós podemos citar e entender o que é a Matrix. Matrix é um conceito que foi muito propagado quando surgiu o filme Matrix, que tinha o Ken Reeves como ator principal, praticamente todo mundo assistiu esse filme. E o conceito de Matrix é de que nós estaríamos presos a um sistema, e esse sistema tinha como função nos colocar numa condição de submissão, de passividade, para retroalimentar um sistema prisioneiro ou prisional. Muito bem, a Matrix não é um sistema que está fora de você, é a Matrix que está em você, não fora. E essa Matrix, esse sistema não é um sistema exterior, e sim uma estrutura rígida de conceitos e de ideias coaguladas, ideias limitadoras e conceitos reducionistas, do qual você está completamente preso, porque esses conceitos, essas crenças, essas ideias induzem em você comportamentos de limitação. E se você está preso numa estrutura conceitual, num sistema de paradigmas, num sistema de valor, num sistema de ideias limitado, você então irá gerar pensamentos limitados, irá gerar comportamentos limitados, e o resultado será uma realidade limitada, uma realidade completamente limitada. E por mais que você tente se esforce e tente mobilizar essa estrutura externa, se você não mudar e não expandir essa estrutura interna na sua mente, através de um conhecimento maior, que possa atualizar, atualizar a sua visão de si mesmo. Dificilmente você irá realmente realizar o seu potencial e atingir a autorealização. Um exemplo que eu dou, muito importante, que eu uso nas minhas palestras, nos meus cursos, é compreender como a natureza funciona. A natureza, bem como o universo, é regido por leis. Eu agora quero explicar um pouco sobre leis metafísicas, não leis físicas. Mas existem certas leis metafísicas que, antigamente os sábios e os místicos começaram a perceber que o universo possui mecanismos inteligentes. E esses mecanismos inteligentes, por serem constantes, passaram a ser chamados de leis. Ou seja, mecanismos que estão operando, quer você aceite, quer você acredite, quer não, mas essas leis, esses mecanismos, eles estão aí atuando e a partir do momento que você amplia o seu autoconhecimento, naturalmente você começa a perceber e entrar em harmonia com essas leis e é quando você descobre que a expansão de quem você é passa a ser o seu principal caminho de realização. Como exemplo, a gente poderia ilustrar, imaginando uma semente, uma semente qualquer de poucos milímetros de tamanho, que naturalmente eclode, germina e depois de alguns anos, talvez alguns séculos, se torna uma sequoia, uma árvore gigantesca, com a manifestação plena do seu potencial. Aquela semente portava um grande potencial e atingiu o seu clímax de uma forma perfeitamente natural, perfeitamente espontânea, atraindo as condições necessárias para que ela então atingisse esse ápice na sua existência. seja, da mesma forma, nós somos como aquela semente, nós portamos um grande potencial e esse potencial tende a se realizar plenamente se você estiver funcionando dentro das leis do universo. E o princípio para que isso aconteça é você aprofundar o seu autoconhecimento, expandir a noção de quem você é. Quando falamos de autoconhecimento, nós não estamos falando de autoajuda, porque autoconhecimento é uma coisa muito maior. É uma coisa que envolve mais a expansão da compreensão de quem você é, que envolve mais um aprofundamento em si mesmo e que envolve também retomar o caminho da natureza e se abdicar com coragem e abandonar o caminho da normalidade. Há uma diferença muito grande entre normalidade e natureza. podemos dizer que a natureza é o caminho de retorno e normalidade, um caminho de ida. Nós vivemos num contexto em que nós somos e sofremos a pressão da comunicação e a massificação de informação que molda a sua estrutura mental para seguir um caminho normal. Neste caminho normal, você assume como objetivo ser alguma coisa que, segundo o sistema, é o correto. E quando assumimos esse caminho da normalidade, da normatização, muitas vezes contrariamos os anseios mais profundos da nossa alma, do nosso espírito e vamos nos adaptando em estruturas que não são capazes de comportar a grandeza de quem você é. Então, podemos dizer que o caminho da normalidade é um caminho de ida para se adaptar e se adequar a um modelo que, segundo o sistema, é um modelo igual a alguma coisa. Por outro lado, nós temos o caminho da natureza, que não é um caminho de ida para algum ponto, mas sim um caminho de retorno, de retorno para si mesmo, de retorno para a sua natureza. Logo, o processo evolutivo e de expansão da consciência é um processo de retorno e não de ida, quanto mais você retorna para si, quanto mais você se permite ser cada vez mais si mesmo, maior é a eclosão dos potenciais naturais que estão em você para que você atinja a sua máxima realização. E, para isso, há que se ter muita coragem e assumir uma decisão determinada de mergulhar no autoconhecimento. Jung desenvolveu um conceito na psicologia analítica, que é um conceito muito importante neste contexto que nós estamos explorando aqui hoje, que é o contexto da individuação. Segundo Jung, a individuação é um processo em que a pessoa evolui de um estado de identificação infantil e entra em um processo constante de diferenciação. A pessoa, neste contexto da individuação, no movimento da individuação, entra nesse processo de diferenciação, de ser cada vez mais a sua diferença, de apoiar cada vez mais a sua diferença. E, segundo o próprio Jung, neste processo ocorreria, então, um fenômeno em que, num dado momento, esta pessoa deixaria de acatar as certas regras e normas do mundo exterior para ouvir e acatar as orientações do centro da sua estrutura individual, que ele chamou de self, ou seja, o modelo perfeito e genuíno de ser. E cada um de nós temos no centro da nossa individualidade, considerando aqui a individualidade como sendo um aspecto singular e único de uma mente cósmica e maior. Então, cada um de nós seríamos, então, uma singularidade, um aspecto profundo e único dessa mente maior que quer se realizar no mundo da realização, na realidade, de uma forma criativa. E há isto em um que chamou de totalidade ou de self. Uma vez que você atinge um certo nível de autoconhecimento, você se torna cada vez mais indivíduo, mais individualizado, não no sentido de isolamento, mas no sentido de ter coesão enquanto ser. E a partir dessa coesão, você, então, naturalmente receberia as instruções, as orientações, pelas vias da intuição, do caminho a ser seguido que corresponde à sua realização. E Jung também cita que qualquer movimento, qualquer resistência ao processo natural da individuação, resultaria nas mais diversas enfermidades psicológicas e, consequentemente, físicas. E é o que nós, hoje, presenciamos no nosso mundo. O nível de disfunções, de somatizações, os desequilíbrios que nós estamos presenciando, as eclosões de depressão, de síndrome do pânico, os processos de ansiedade, tudo isso deve-se ao fato de que as pessoas estão carecendo de mais autoconhecimento. de um nível de informação que permite com que você amplie a visão que você tem de si mesmo, a visão que você, então, poderia ampliar para mudar a sua realidade e se conectar com o universo à sua volta. Aqui entra também um conceito que eu venho explorando bastante, que envolve certos processos metafísicos. Ao longo desses anos todos estudando, ao longo desses anos todos pesquisando, me observando de uma forma mais criteriosa, observando as pessoas, eu constatei que o universo é a favor da diferença e não da igualdade. Parece estranho e soa um tanto quanto estranho quando nós falamos que o universo prioriza a diferença e não a igualdade. Porque no universo nada é igual a nada. Quando falamos de autoconhecimento, estamos falando de um movimento de retorno, estamos falando de um processo de individuação mais poderoso e estamos falando também de um processo em que você expande a sua diferença. A diversidade das espécies também, se a gente for olhar pela ótica do evolucionismo, se deve à diferenciação. O DNA precisa cometer mutações de tempos em tempos porque a partir de mutações específicas ocorre a diferenciação e ocorre um maior poder de adaptação no meio à sua volta e é graças a essa diversidade que nós, então, sobrevivemos enquanto espécie. E uma coisa que é curiosa é que no momento em que você, através do autoconhecimento, através deste aprofundamento em si mesmo, você vai ganhando esta maior coesão, porque quando a gente se conhece mais, nós ficamos mais coesos enquanto seres. E esta coesão produz um fenômeno metafísico que leva as forças do universo a cooperarem. Um dos piores erros que nós podemos cometer é forçarmos a ser aquilo que não somos, a forçarmos a nos enquadrar no modelo de igualdade, porque quando fazemos isso, estamos nos opondo ao funcionamento do universo e isso traz uma série de desequilíbrios que poderão ocorrer em vários níveis da sua realidade. Então, o que nós estamos tentando explicar é que o autoconhecimento envolve a ampliação do conhecimento para que você possa ampliar a sua consciência e, através desta ampliação da consciência, facilitar a sua manifestação. Uma das coisas que eu sempre coloco, que virou até um jargão meu, é que não existe para o universo o conceito de esforço. Tudo flui buscando o caminho de menor resistência, logo o caminho de mínimo esforço. Quando uma luz se propaga pelo espaço, a luz busca sempre o caminho do mínimo esforço, que é uma linha reta. Uma árvore cresce sem esforço, os animais se desenvolvem sem esforço, porque este é um princípio natural. E o autoconhecimento lhe dá exatamente a chave para que você possa compreender o seu caminho de mínimo esforço, o seu caminho de menor resistência. Eu sei que quando eu coloco essas coisas, eu estou colidindo com uma série de conceitos que você absorveu do mundo aí fora, que diz que você precisa se esforçar, que diz que você precisa ser alguma coisa para ser aceito, que diz que você precisa se enquadrar no modelo, que só assim então você terá o apoio do sistema. Mas aqui nós estamos falando de uma coisa muito mais profunda, que envolve o exercício de ser si mesmo. E para isso, você vai precisar de uma nova base de conhecimento. Você vai precisar de um outro nível de informação. Um nível de informação que une e não desagrega. Um nível de informação que lhe permite devolver o seu poder para você. A consciência do nosso poder, ela vem sendo danificada há séculos, porque todas as estruturas filosóficas, na sua grande maioria, vêm exteriorizando este poder da sua consciência e colocando este poder, elegendo estruturas artificiais, muitas vezes, para que elas pudessem deter este poder. E no momento você aprendeu que o poder está em você. E boa parte do tempo, você certamente está dando este poder para alguma coisa que está fora. Muitas vezes damos o poder de autocura por um medicamento. Muitas vezes damos o poder de mudar a realidade para alguma outra coisa que seja uma estrutura que um sistema filosófico elegeu, seja um objeto que dentro de um contexto passou a ter o poder. Mas segundo um grande pensador que eu gosto muito, eu concordo com ele, ele diz o seguinte, que não há nenhuma outra causa externa à sua consciência. Você é a máxima causa, você é o único poder. Como você recebe esta informação que eu estou te dizendo agora? Quando você ouve isso, como você absorve isso? Quando você ouve, você é o único poder, você é a máxima causa, você é o epicentro do seu universo. Como você assimila? Portanto, como você responde a isso? Como você reage a isso? Lembre-se, a sua reação, ela está ocorrendo em função da sua interpretação. Quais são as ideias que você vem priorizando? Quais são os conceitos que você vem alimentando? E se os conceitos estão te promovendo, estão te fazendo sentir melhor? Até que ponto você tem coragem de questionar tudo aquilo que você absorveu até o momento e se abrir para um modelo talvez mais atualizado de informação? Um modelo que te dará subsídio para ampliar o teu conhecimento, logo o seu autoconhecimento. Será que você está disposto a dar esse passo de ampliação de autoconhecimento, sabendo que através dessa ampliação de autoconhecimento, você será capaz de integrar partes em você que foram separadas há séculos, para que você tenha maior coesão e, através dessa maior coesão, aumentar o seu poder de influenciar a estrutura da sua realidade, a sua volta e, consequentemente, mudar. Quando eu atendo uma pessoa no meu consultório, ou quando eu converso com alguém nos bastidores das minhas palestras, as pessoas eu noto que elas querem mudar, elas têm uma boa vontade nisso, elas têm sinceridade nisso e, muitas vezes, elas atribuem a mudança da realidade em uma técnica. Mas quando a gente começa a desenhar um modelo para que ela entenda que ela precisa fazer uma espécie de reset, de reiniciar o modelo que ela se utilizava para se ler, muitas vezes, há o medo do desconhecido, há o medo de mergulhar neste universo interno muito mais profundo, que talvez a levará a experiências e a novas percepções de mundo, e que essas novas percepções de mundo poderão mudar completamente o comportamento da sua realidade. Quando nós falamos de mudança, ou, melhor, quando falamos de autoconhecimento, nós estamos falando de provocar, talvez, sucessivas revoluções conceituais na sua mente e, consequentemente, provocar revoluções na sua vida. Até que ponto você está disposto a realmente mudar? Você busca o alívio de um sintoma ou você busca realmente a cura? Ampliar o autoconhecimento implica em cura, em realmente curar, não apenas aliviar. E como toda cura, vai exigir um comprometimento e um envolvimento muito maior, e principalmente a coragem de se reconstruir, de se reconfigurar dentro daquilo que lhe é natural. Tudo aquilo que você porta enquanto natureza não está baseado em aprendizado. Tudo aquilo que é parte da sua natureza não se aprende. Natureza é movimento do conhecimento de dentro para fora. Aprendizado é movimento de informação de fora para dentro. Você está aqui para atingir um nível de autocompreensão, para que você expresse todo o seu autoconhecimento enquanto realidade. Nós todos somos seres realizadores, porque há em você, você é esta consciência que está aqui agora, ouvindo e percebendo e processando as informações que eu estou lhe transmitindo. Mas você não está totalmente aqui, você não está completamente reencarnado no corpo, porque a consciência não reencarna. Apenas um aspecto, apenas um fractal dessa consciência está aqui, utilizando deste apêndice que nós chamamos de corpo, para articular a realidade. E esta coisa potente que a gente chama de consciência, que apenas um fragmento assume um apêndice como corpo, é exatamente esta inteligência que precisa que você expanda o seu autoconhecimento para alargar o canal através do qual ela se expressa, para afetar este mundo de uma forma criativa. Você está aqui para ser a mudança que você gostaria de ver no mundo. Você está aqui para contribuir da melhor forma, de uma forma criativa, inteligente, graciosa, para tornar este mundo melhor. E para isso nós precisamos investir em autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento, através de uma informação moderna, atual, que expande os seus paradigmas, você consiga entender que você é algo muito maior. Para que você consiga compreender que você não começa e muito menos termina na sua pele. E que a sua mudança, cada passo que você dá rumo a si mesmo, cada movimento que você faz rumo à expansão do seu autoconhecimento, você está aumentando o potencial quanticamente para que toda uma civilização também consiga dar este passo que você acabou de dar. Em termos quânticos, literalmente, você pode ser a gota no balde cheio que faz aquele balde transbordar. Você pode ser exatamente aquele desvio na curva que constrói um novo caminho, um caminho até então desconhecido. Porque, quando falamos de mecânica quântica, estamos falando de possibilidades, estamos falando de probabilidades. Quanto maior, quanto mais provável for uma possibilidade, mais disponível ela se torna para todos. Porque nós estamos todos interligados. A sua cura, a sua compreensão, a sua ampliação de consciência, representa a ampliação e a cura de toda a humanidade. E isso não é uma coisa exagerada ou metafórica, é literal. Quando falamos de mecânica quântica, de comportamento quântico da realidade, estamos falando daquele aspecto que faz toda a mecânica quântica funcionar, que é a sua consciência. Então, nesse contexto de autoconhecimento que nós estamos tratando, nós estamos falando da possibilidade de você alargar o espaço para que esta consciência em você possa agir com um nível muito maior de influência. E isto é mágico, porque quanto mais você concebe, maior se torna o campo das possibilidades.